O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho do domingo passado. Estamos no capítulo 15 de São João. Na primeira parte, que nós lemos no último domingo, Jesus nos fala sobre a necessidade de nós permanecermos vinculados a Ele. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Porém, o Senhor progride na compreensão da metáfora. E Ele diz, hoje, qual é o tipo de vínculo que nos une com Ele? O único vínculo que nos liga a Deus é Deus. E isso vem expresso na segunda leitura. Quando São João diz, o mesmo autor do Evangelho, amemos-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Em grego, Deus, agape estin. Deus é agape. Deus, caritas est. Deus é caridade. O que significa dizer que Deus é amor? Todos nós, hoje, temos uma noção de amor muito desgastada. Nós vivemos na geração em que dizer eu te amo é algo comum. Nunca como hoje se falou tanto contra o ódio, contra a intolerância, contra a aceitação. Mas esse amor ao qual as pessoas se referem é apenas um tipo de afeição humana. Ou seja, as pessoas estão falando de algo natural que existe em pessoas de bem. essa espécie de apreciação de um pelo outro, de bem-querência, de certa amistosidade. Mas não é isso que agape significa para o Evangelho. Quando o Evangelho diz que Deus é agape, Ele está nos mostrando que o amor do Evangelho é intrinsecamente divino, é religioso, é sobrenatural, é um culto, é uma entrega verdadeira. Ou seja, amar o outro apenas por razões naturais, amar o outro de modo apenas humano, não é a caridade de Jesus no Evangelho. O amor precisa ser sobrenatural. E é disso que Jesus fala na sequência do Evangelho. Como o meu Pai me amou, também eu vos amei. Como o Pai me amou. Ou seja, com o amor eterno com o que o Pai me ama. com este amor divino, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. No Evangelho de São João, a palavra permanecer é uma palavra muito frequente. ela significa realmente morar no amor. Significa repousar no amor, viver no amor, estar embebido no amor, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, os dois mandamentos da fé e da caridade, da fé e do amor, permanecereis no meu amor. Se tiveres vida verdadeira de oração, se tiveres comunhão espiritual comigo, se tiveres verdadeiramente uma vida profunda, sacramental, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Há uma linha só do Pai, a Cristo, de Cristo a nós. Uma linha de amor. Uma linha de três fios, como diz o livro dos provérbios. Uma corda, como diz o profeta Oséias, uma corda de amor pela qual ele nos atraiu a si. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. A alegria plena só vem quando nós encontramos com esse amor gratuito que nos supera, que explode em nós, que é pura manifestação de generosidade e exuberância. porém, isso não é tudo. É muito interessante que no Evangelho de São João, diferentemente dos outros evangelhos que falam do amor a Deus e ao próximo, São João fala da fé e do amor ao próximo. Por quê? Porque na teologia de São João, o que nos joga dentro de Deus é a fé. e eu pratico a fé na medida em que eu medito as palavras de Jesus. Na medida em que eu permaneço na oração. Então, a fogueira da caridade vai se ateando em minha alma e aí, cheio de Deus, que é amor, eu posso amar o próximo. É por isso que no versículo 12, Jesus já diz, este é o meu mandamento, o meu. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, a medida não é mais o amor próprio. Amar o próximo como a si mesmo. A medida é o amor divino em Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus amou? Nos diz a segunda leitura, foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados, como vítima de propiciação pelos nossos pecados. o amor de Jesus se manifestou com a entrega da sua vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus aqui utiliza a palavra agape, mas também utiliza a palavra filia, porque ele diz quem tem amor maior do que aquele, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus filói. Nós sabemos que para amor em grego existem várias palavras. Agape é uma delas e a outra é filia. Filia fala do amor de amizade. Filia fala do amor de benevolência. Fala desse amor fraterno, que depois, por exemplo, São Pedro na sua epístola irá celebrar tanto o amor de Filadelfia, o amor entre irmãos. Mas é interessante, porque aqui Jesus conjuga as duas coisas. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus filói. Vós sois meu filói, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo filói. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu pai, porque vocês são meus confidentes. Eu vos contei um segredo, a minha intimidade. E esse segredo é que Deus é amor. É que Deus é ágape. Eternamente o pai ama o filho no Espírito Santo. E esse amor despejado da humanidade santíssima de Cristo cai sobre nós. e cai sobre nós de maneira gratuita, pois o senhor diz, não fostes vós que me escolhesteis, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para ir e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que pedir diz ao pai meu nome e ele vou o considerar. quando nós estamos totalmente impregnados por esse amor de caridade, por esse amor divino, por esse amor sobrenatural, amor que vem de Deus para nós, de nós para Deus, de nós ao próximo, mas não como uma mera afeição humana, e sim como um culto, uma liturgia amorosa, feita primariamente por amor de Deus, como dizem os teólogos, sub spetie eternitatis, ou seja, em razão de eternidade, desse amor eterno de Deus, quando isso acontece, a exuberância da vida da graça se manifesta em nós, nós começamos a produzir frutos de santidade, a nossa oração flui da terra para o céu, do céu para a terra, porque nós somos amigos de Cristo, não mais servos, não é mais uma relação vertical, mas amigos, nós somos um alter Cristo, nós somos um outro Cristo, nós somos uma reprodução de Cristo, amigos de Cristo, amigos de Deus. a chave está em permanecer nesse amor divino. Porém, esse amor divino pode ficar perdido em palavras, é o que acontece com a nossa geração, todo mundo, o tempo inteiro fala de amor, fala da celebração do amor, da celebração da vida, que o amor isso, que o amor aquilo, que o amor, que o amor, que o amor, que o amor. Porém, um amor teórico de pouco serve. Nós vimos na primeira leitura o Pentecostes na casa de Cornélio, porque Cornélio era um homem que servia a Deus com jejuns e esmolas. E São Pedro diz a ele, Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita que o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. E o que acontece é que o Espírito Santo desce sobre Cornélio, o Espírito Santo é o amor em Deus, ele cai sobre Cornélio justamente porque Cornélio é um homem piedoso, e justo. Queridos irmãos, nós estamos num momento tão triste do nosso país com essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. é um absurdo que as pessoas simplesmente digam que a causa ou que o culpado é o aquecimento global. Não. 80 anos atrás, algo parecido aconteceu. Há 60 anos construíram aquela ponte, aquela ponte no aquele muro. E de lá para cá? ninguém fez mais nada. Mas todo mundo fala do amor. Esses mesmos que falam do amor estavam ontem num show cujo cachê custou 17 milhões de reais para uma artista estrangeira que vem aqui para fazer cenas de exibicionismo sexual e de escárnio da fé cristã. Isso é hipocrisia? Nós estamos vivendo um surto de dengue, mais de 4 milhões de pessoas infectadas e não se fala. O Covid voltou a subir. e os noticiários calados. Os mesmos que vivem gritando pela Amazônia diante da morte de Yanomamis ficaram quietos, ninguém fala nada. Isso não é amor. Isso é indiferença, é apatia, isso é mentira, isso é hipocrisia. Isso não é amor humano como dirá divino. Isso não tem nada de caridade. nós precisamos parar e pensar porque essas tragédias não são culpa só da natureza, mas é culpa da falta de caridade, de amor que existe no coração dos homens que não pensam mais nos outros, mas apenas em si mesmos e que são capazes de festejar enquanto tem gente que perdeu tudo. que o Senhor Jesus nos ajude adiante de tanta indiferença. Termos verdadeiramente sentimentos de empatia, de solidariedade, que são manifestações da caridade, mas que isso não seja por um motivo meramente humano, seja porque nós entendemos que Deus não está no show da Madonna, Deus está nas enchentes do Rio Grande do Sul.